Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre hipertensão pulmonar. Foi diagnosticado? Quer saber tudinho a respeito dos sintomas e como é feito o tratamento? Assiste o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação importante. E sejam todos bem-vindos! Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Eu sou a Renata e é um prazer estar aqui fazendo mais um vídeo em que eu possa ajudar você de alguma maneira, tá bom? É a primeira vez que está vendo um vídeo? Se inscreva, ative o sininho e vem fazer parte aqui da família Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Comenta bastante, família, seu comentário no final do vídeo. Não esqueça do like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, grupo do WhatsApp e também seguir as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp. Vai lá participar também. E mais uma vez, obrigada por estar vendo esse vídeo aqui, tá bom? Gente, a hipertensão pulmonar é a pressão alta nos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, causado por aumento da rigidez das artérias pulmonares ou por alguma obstrução causada por coágulo, por exemplo. Então, essa doença pode também causar lesões do lado direito do coração, pois com os pulmões eles não conseguem captar o oxigênio de forma eficiente. E é necessário um esforço maior do coração para poder bombear o sangue e oxigenar todos os tecidos do corpo. Esse tipo de doença pode afetar pessoas de toda a idade, viu? Inclusive os bebês, mas é mais comum em mulheres acima dos 30 anos e em pessoas com outras doenças, como o coração, como insuficiência cardíaca ou pulmonares, como doenças pulmonares, obstrutiva crônica, por exemplo. A hipertensão pulmonar é uma condição grave que pode causar sintomas de falta de ar, inchaço nas pernas ou palpitação cardíaca. Por isso, quando existe suspeita da hipertensão pulmonar, é importante consultar o pneumologista para que seja feito um diagnóstico e poder identificar a causa e, óbvio, iniciar o quanto antes o tratamento, que pode incluir o uso de medicamentos, cirurgia ou até mesmo o transplante de pulmão. Os sintomas, numa fase inicial, a hipertensão pulmonar geralmente não apresenta sintomas, tá? No entanto, um sintoma que pode surgir é a sensação de falta de ar, que acontece durante o esforço e, à medida que a doença piora ou fica mais grave, pode passar a acontecer mesmo em repouso. Em fases mais avançadas, pode aparecer outros sintomas, como o quê? Cansaço excessivo, tontura ou desmaio, inchaço nos tornozelos ou perna, inchaço no abdome, dor no peito, a palpitação cardíaca, pulso acelerado, dificuldade para respirar, cor azulada nos lábios ou também na pele. É importante consultar o pneumologista logo que esses sintomas aparecerem ou procurar um pronto-socorro mais próximo de uma forma de iniciar o tratamento mais adequado, tá bom? O diagnóstico é difícil nem sempre, tá? É difícil e nem sempre o médico consegue detectar a condição em exames de rotina, mesmo quando a doença está mais avançada. Então, os sintomas, muitas vezes, são semelhantes aos de outras doenças, como cardíacas e pulmonares. Por isso, o diagnóstico da hipertensão pulmonar deve ser feito por meio da avaliação do histórico clínico, exame físico e realização de diversos exames, como de sangue, raio-x do tórax, tomografia computadorizada e a ressonância também. E o eletrocardiograma, o ecocardiograma e teste de função pulmonar, a polisonografia e o teste de ventilação e perfunção pulmonar também. Para poder confirmar esses resultados, o médico pode ainda solicitar a realização de um cateterismo que permite medir a pressão dentro da artéria pulmonar e realizar a biópsia do pulmão para poder avaliar danos nas células pulmonares também, tá bom? As causas da hipertensão pulmonar, ela pode ser classificada de acordo com a origem da doença. Hipertensão pulmonar primária. Ela é conhecida como hipertensão arterial pulmonar, que pode acontecer devido a alterações na formação dos vasos pulmonares, geralmente por causas desconhecidas, sendo neste caso chamadas de idiopáticas, mas também pode ocorrer por hereditariedade, por alterações genéticas na família, uso de medicamentos como a fenofenifluoramina, dexteferuramina ou inibidores seletivos de recaptação da serotonina também. Uso de drogas de abuso como a metafetamina ou até mesmo a cocaína, tá? Problemas de nascença no coração como a insuficiência cardíaca congênita e a esquizotomose também. Além disso, doenças como a esclerotemia, lúpus, infecção pelo HIV ou cirrose também pode causar a hipertensão pulmonar primária. No caso da hipertensão pulmonar secundária, é mais comum e normalmente se desenvolve como complicações de outras doenças, como insuficiência cardíaca, doença da válvula mitocardia, cardiopatia, efisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, apneia do sono, trombose ou embolia pulmonar, fibrose pulmonar, doenças inflamatórias como a sacordose ou a vasculite, doenças sanguíneas como a polistemia, a vera ou a trombocitemia também, doenças metabólicas como a doença do armazenamento de glicogênico, insuficiência renal, tumores que podem pressionar as artérias pulmonares. Todas essas causas provocam o estreitamento ou bloqueio de artérias pulmonares, dificultando a circulação de sangue dentro do pulmão e a capacidade deste órgão em captar oxigênio da respiração, o que leva ao que? Ao coração fazer mais esforço para poder bombear o sangue e levar oxigênio para outras partes do corpo, aumentando assim o risco de complicações. Em relação ao tratamento, deve ser orientado ao filo médico e tem como objetivo controlar a doença, tratar a causa, aliviar os sintomas e evitar que a doença piore. Por isso, pode incluir o que? Uso de medicamentos que o pneumologista pode prescrever para tratar a hipertensão pulmonar, que pode utilizar vasodilatadores, que como muitos outros medicamentos, vão ajudar muito a relaxar e abrir os vasos sanguíneos estreitos, melhorando o fluxo sanguíneo dentro dos pulmões. Estimuladores de guanilato, ciclase, que vão ajudar muito a relaxar as artérias pulmonares e reduzir assim a pressão dentro dos pulmões. E os antagonistas do receptor de endotelina, que vão ajudar muito a bloquear o efeito de outras substâncias presentes na parede dos vasos sanguíneos que vai causar o tratamento das artérias pulmonares. Inibidores de fosfo... Olha o nome é complicado. Fosfodiesterases, que lhe ajuda muito a abrir os vasos sanguíneos dos pulmões para permitir que o sangue flua com mais facilidade. Os antiimpertensivos, que ajudam muito a relaxar os músculos em volta dos vasos sanguíneos do pulmão, melhorando a circulação sanguínea também. Tem os anticoagulantes, que ajudam muito também em prevenir o surgimento de coágulos, que pode causar a embolia pulmonar. E os diuréticos, que vão evitando que se acumule nos pulmões o excesso de líquido. O médico pode indicar o uso de anti... Chama de antiarritmico. Antiarritmicos, que vai ajudar muito nos casos que a hipertensão pulmonar seja causada por problemas cardíacos, porque esses medicamentos ajudam muito a fortalecer os músculos cardíacos, facilitando as contrações e permitindo o bombeamento mais eficaz do sangue para o corpo também. No caso da oxigenoterapia, ela consiste em inalar o oxigênio em uma concentração maior do que o normal, com o objetivo de quê? De poder garantir a oxigenação de todos os tecidos do corpo. Essa terapia deve ser indicada pelo médico de acordo com a taxa de oxigênio no sangue da pessoa. Ela é usada especialmente em pessoas que moram em altitudes elevadas ou que têm apneia do sono. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de oxigênio de forma contínua, tá bom? E a cirurgia pulmonar, tá? Nos casos em que os medicamentos não são eficazes para controlar a hipertensão pulmonar ou nos casos mais graves, o médico pode recomendar alguns tipos de cirurgia que chama de endarterixectomia pulmonar, que essa cirurgia vai permitir remover os coágulos sanguíneos antigos das artérias pulmonares em pessoas com hipertensão pulmonar ou a tromboembolica crônica. Não, trava a língua, né? Também a cirurgia de angioplastia pulmonar, que é um pequeno balão inserto, ingerido, inserido dentro das artérias e ele é inflado, né? Por alguns segundos para poder desbloquear e restaurar o fluxo sanguíneo para o pulmão. Também tem a septotomia arterial, que é feita na parede entre os ártrios esquerdo e o direito do coração para poder reduzir a pressão do lado direito do coração, permitindo o quê? Que o coração possa bombear o sangue com mais eficiência e que o fluxo sanguíneo acaba fazendo com que o fluxo sanguíneo para os pulmões possa ser melhorado. Então, essa cirurgia, gente, vai permitir desobstruir os vasos sanguíneos dentro dos pulmões e melhorar muito o fluxo sanguíneo, que vai ajudar bastante a controlar os sintomas dessa hipertensão, da hipertensão arterial. O transplante de pulmão, tá? Também pode ser uma opção de tratamento, especialmente para pessoas mais jovens que têm a hipertensão arterial pulmonar idiopática. Então, esse transplante também pode ser feito quando as outras opções de tratamento não forem eficaz para poder controlar esses sintomas, tá? Os principais riscos de transplante incluem a rejeição, óbvio, do órgão transplantado, a infecção grave, por isso deve-se tomar todos os medicamentos imunossupressores pelo resto da vida para poder ajudar a reduzir as chances aí de rejeição, tá bom? As possíveis complicações de hipertensão pulmonar podem surgir em fases mais avançadas da doença. Insuficiência cardíaca, trombose ou embolia pulmonar, arritmia cardíaca, sangramento dos pulmões e, além disso, as mulheres grávidas que têm hipertensão pulmonar têm maior risco de complicações, especialmente no final da gravidez ou no pós-parto, o que pode colocar até a vida em risco, tá? No caso da hipertensão pulmonar dos recém-nascidos, também chamada de hipertensão pulmonar persistente no Natal, surge quando há uma alteração na circulação sanguínea dos pulmões e do coração do bebê, que provoca o quê? A dificuldade para oxigenar o corpo, causando sintomas como dificuldade para respirar, lábios e dedos azulados e o inchaço no corpo. A hipertensão pulmonar do bebê geralmente acontece por asfixia dentro do útero ou durante o parto, pneumonia, hipotemia, hipoglicemia ou pelo uso de medicamentos pela mãe em excesso, tá? Que acaba causando isso. O tratamento é feito, óbvio, com o uso de oxigênio na terapia, com máscara ou com incubadora, mantendo o bebê aquecido sem dor, além de medicamentos ou procedimentos para poder corrigir os defeitos no coração. Então, nessa fase inicial mais grave, pode ainda ser necessário que a respiração seja feita com a ajuda de aparelhos, o que pode ser retirado após a melhora dos sinais e dos sintomas. Tá bom, gente? Ó, espero muito aí que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado aí com a hipertensão pulmonar, como que tá sendo o tratamento. Vamos compartilhar informações, gente. Vamos comentar bastante. Tem muita gente que entra nos vídeos pra ler os comentários, pra ver. Então, é importante o seu comentário, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Obrigada pelo like e por se inscrever. E bora ler mais comentários? Será que eu vou ler o seu? Então, fica atento, ó. Bom, vamos ver aqui no vídeo que é sobre contratura muscular. Um beijo pra Maria Bessa F. Arouca. Acho que é isso. Ela falou, é, acho que carreguei uma bolsa pesada. Fiquei com dor cervical horrível. Menina, espero que você tenha melhorado, né? Pegar a bolsa pesada e a gente que tem esse problema é terrível. Beijo, Maria. Espero que você tenha melhorado, tá, meu amor? Vou ler só mais um. Porque o vídeo ficou longo, né, gente? No vídeo, hoste é uma lácia. Beijo pra Nilvanetti. Beijo, Nilvanetti, meu amor. Que ela falou bom dia, Renata. Meu Deus, é tanta enfermidade que só Jesus na causa. Verdade, meu amor. Um beijo. O importante é ter informações, tá, gente? Não fique impressionada, não. Pelo amor de Deus. Beijo, Nilvanetti. Beijo pra todos, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Por vocês estarem aí sempre comigo. Porque quando vocês comentam, quando vocês deixam like, quando eu vejo que tem gente se inscrevendo, eu fico motivada a sempre estar fazendo os vídeos. Porque eu sei que tem gente vendo os meus vídeos, tem gente gostando do conteúdo. E isso que é mais importante. Não é verdade? Ó, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe muito vocês. Que continue dando muita força pra aguentar a sua enfermidade, seja ela qual for. Tá bom? E saiba que Deus, Ele está sempre com você. Não desanime, não. Porque você é forte e você aguenta. Pode ter certeza disso, tá? Um beijo. Sinta o Senhor abraçados, com muito carinho, com muita força. Que a luz divina ilumine a sua vida, a sua casa e o seu lar. Até o próximo. Artrite e Amatóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente.